Mais um crime bárbaro se registrou aqui em Marabá, no sudeste do Pará. Na noite de ontem, um homem foi assassinado nas imediações desse posto de combustíveis que fica na saída da cidade, em direção ao núcleo São Félix. Trata-se de Diego França Leão, de 31 anos de idade, e ele era filho dos proprietários do posto. O crime aconteceu por volta das 19h30, quando Diego estava ao telefone, próximo ao posto, e foi surpreendido por dois criminosos em uma motocicleta. Ele foi executado a tiros e os criminosos fugiram sem deixar rastro. Até o momento, o que se sabe é que a vítima não tinha antecedentes criminais e não vinha recebendo ameaças. Por isso, as investigações da Polícia Civil ainda estão engatinhando, como explica o delegado Vinícius Cardoso das Neves, superintendente regional de Polícia Civil. Na verdade, é prematuro para se apontar uma linha de investigação inicial. A gente depende da oitiva de todas as pessoas que estavam naquele estabelecimento, de parentes da vítima e outras pessoas que soubessem das suas relações comerciais e relações pessoais. É prematuro para se apontar uma linha nesse momento. Um outro fator que dificulta as investigações, pelo que foi apurado por nossa reportagem, é que as câmeras de segurança do posto haviam sido retiradas para passar por uma manutenção. Portanto, não há imagens dos criminosos, pelo menos neste local. Com imagens de Fernando Paiva e de Jocely Carvalho, Chagas Filho, para a TV Correio.